Eis que eu o sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Jeremias 33, 6 Deus fez com que a Bíblia fosse escrita com o propósito expresso de revelar ao homem o plano de redenção divino. Ele fez com que este livro fosse escrito de modo a tornar suas leis eternas claras para os seus filhos, para que eles pudessem contar com sua grande sabedoria e guiá-los e seu grande amor a confortá-los vida afora. Pois sem a Bíblia este mundo seria de fato um lugar escuro e assustador, sem placas nem faróis. Billy Graham Obrigado. 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 Obrigado.